Fala pessoal, motos e tal, e esse vídeo não será um vídeo simples. Vamos continuar a falar sobre freios, especificamente o sistema de freio ABS, onde vamos entender o seu funcionamento, incluindo a parte hidráulica, analisando como o módulo ABS controla os discos durante uma frenagem de emergência usando válvulas. Inclusive, você sabia que dentro do módulo ABS existe um motor elétrico responsável pelo acionamento do freio? E atenção, apesar do canal ser focado em motos, esse vídeo vale tanto para motos quanto para carros, então antes de começar, recomendo que assistam o vídeo anterior, onde falamos sobre os tipos de disco de freio existentes e o freio a tambor, além de realizarmos um teste de frenagem para comparar a eficiência do disco de freio com o freio a tambor na traseira. Primeiro, vamos entender por que um freio ABS é mais eficiente e em seguida vamos analisar o funcionamento do módulo. Todos nós sabemos que o ABS evita o travamento das rodas e faz com que o freio atinja sua capacidade máxima, trabalhando no limite da aderência do pneu. Mas por que um pneu travado não freia tão bem quanto um pneu em movimento? Para responder essa pergunta, vamos falar sobre atrito estático e atrito dinâmico e para isso vamos usar o exemplo de uma estante apoiada no chão. Nesse caso, nós temos o atrito estático. Para colocarmos a estante em movimento, será necessária uma grande força para superar a força de atrito estático, mas assim que a estante começar a se movimentar, a força para mantê-la em movimento diminui. Isso porque nesse momento nós estamos lidando com o atrito dinâmico, que é o atrito de dois corpos em movimento. O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Agora, imaginem um pneu rolando no asfalto. Ele está com atrito dinâmico ou estático? A resposta é atrito estático. E você vai se perguntar, mas não tem nada estático aí, tá tudo se movimentando. E isso é verdade, pelo menos até um ponto. Apesar do movimento das rodas em relação ao asfalto, não há deslizamento entre esses dois elementos. O pneu está rolando sobre o asfalto, mantendo o atrito estático em toda a parte que o toca. Mas quando travamos a roda, impedindo o movimento de rolagem, ou seja, travando o pneu, ocorre o deslizamento do pneu em relação ao asfalto, onde temos o atrito dinâmico. E como o coeficiente do atrito dinâmico é menor que o atrito estático, um pneu travado, ou seja, deslizando, não terá a mesma capacidade de frenagem de um pneu com atrito estático em processo de rolagem. Onde esse, por sua vez, estará transferindo com eficiência a força de frenagem para os discos de freio que ficarão responsáveis por transformar a energia cinética do veículo em movimento em calor. Esse é um dos motivos do porquê no vídeo anterior eu falo que a capacidade de um freio a disco de frear um veículo está limitado à capacidade de aderência do pneu. Outro fator importante é que em uma situação onde as rodas travam, o pneu, pelo deslizamento, não pode, mesmo que mudando sua orientação, alterar a direção do veículo. Isso faz com que em um carro, mesmo esterçando completamente o volante, o carro continue na mesma direção em uma linha reta, o que pode impedir de escapar e desviar de um obstáculo à frente. Já em uma moto, se o pneu dianteiro travar, a moto irá perder totalmente seu controle e equilíbrio, e a queda é garantida. Uma situação clássica onde o deslizamento do pneu é desejado é nas competições de drift, seja pelo acionamento do freio de mão ou aceleração suficiente para fazer o pneu patinar. Nesse caso, destracionando, o pneu também estará sob efeito do atrito dinâmico. E também, muitas motos trail possuem a função de desligar o ABS traseiro para uma melhor experiência off-road. Mas afinal, como o sistema de ABS impede o travamento das rodas. Para isso, vamos agora para um vídeo prático onde vamos entender como o módulo ABS funciona. Bom pessoal, estamos aqui com o sistema eletro-hidráulico do módulo ABS, do sistema de freio ABS, porque é a melhor maneira de estar explicando e inclusive eu acho muito melhor do que as animações, tá? Então, fui eu que desenhei isso aqui, não me julguem, tá? Eu desenhei de uma maneira que fica fácil para entender e não de uma maneira técnica, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar cada uma das peças, certo? Aqui nós temos o nosso reservatório do fluido de freio, aqui nós temos o nosso cilindro mestre, que é onde vai conectado o pedal ou o manete da moto, aqui nós temos a pinça de freio, o nosso cáliper e aqui o disco de freio. Essas são as peças básicas do sistema de freio que a gente aprendeu lá no vídeo anterior. E agora vamos para as peças do módulo ABS. Nós temos aqui uma eletroválvula que é desenergizada, o estado dela é aberta. Nós temos aqui a segunda eletroválvula que é desenergizada, o estado dela é fechada. Aqui nós temos o sensor do sistema de ABS, que ele monitora a rotação do disco. Nós temos aqui uma bomba hidráulica, um motor elétrico, obviamente conectado à bomba hidráulica, e um acumulador. Aqui nós temos o computador, o cérebro da máquina, que é o que vai controlar todo esse sistema aqui e monitorar a rotação. Essas linhas verdes, elas são a fiação elétrica conectadas às válvulas e o motor e ao sensor. E essas linhas aqui grossas, esses caninhos aqui, é o nosso circuito hidráulico. Então vamos analisar como esse circuito aqui funciona em uma situação normal. Você está lá com o seu veículo lá rodando e precisa usar o freio. Você aperta o manete ou o pedal de freio e você pressuriza o fluido através desse êmbolo aqui. Você apertou aqui, mecanicamente, esse êmbolo vai ser empurrado para frente, pressurizando o fluido que vai estar aqui. Esse fluido pressurizado, ele vai ser pressurizado por todo esse circuito aqui. Chegando aqui, para baixo ele não consegue passar, porque nós temos uma válvula bonidirecional que só vai deixar o fluido subir aqui e ir para cima. Só que essa parte que a gente vai explicar depois, certo? Então o nosso fluido vai continuar sendo pressurizado e vai chegar na nossa válvula número 1. Ela vai estar aberta, naturalmente aberta. Então o fluido vai entrar dentro dela e ele tem dois caminhos para seguir. Ele pode sair indo em direção à válvula 2, só que chegando aqui a válvula 2 está fechada. Então para cá ele não vai. A outra opção dele é subir por esse circuito aqui e vai chegar até o caliper, onde ele vai pressionar as pinças de freio e vai segurar o nosso disco, vai frear o nosso veículo. Esse aqui é um sistema padrão, ou seja, em uma freada normal você não usa o ABS, ele está inativo. Ou melhor, ele está te monitorando, mas ele não está funcionando. Agora vamos para uma situação onde você aciona o freio do veículo, mas você aciona com força excessiva por causa de uma emergência, ou então o asfalto está liso, seja por barra ou por água. O que vai acontecer nesse caso? Mesma coisa, você acionou aqui, você pressurizou o circuito e levou essa pressão até o caliper. Só que pelo asfalto liso ou por excesso de pressão aqui no seu pedal, o sensor identifica que a rotação do disco está caindo demais e a roda vai travar. Nesse caso, como nós temos aqui o nosso computador monitorando a todo momento a rotação da roda, ele identifica que vai travar através do sensor, a primeira coisa que ele faz, a primeira atitude, ele energiza a válvula número 1. Então a válvula número 1 fecha. A válvula 1 fechando, o que ele fez? Ele bloqueou o seu pedal, ou seja, você pode apertar o quanto for aqui, que a pressão, que o fluido, ele não vai mais vir para cá. Ele bloqueou o seu acesso à pinça, certo? Então bloqueando o seu acesso, você não consegue mais pressionar a pinça. Ao mesmo tempo que ele fecha a válvula 1, ele abre a válvula número 2. Abrindo a válvula número 2, ele libera a passagem do fluido que estava pressurizado aqui na pinça para a válvula número 2 e libera para esse circuito aqui, onde a primeira coisa que ele vai encontrar vai ser o acumulador. Então, fechou a válvula 1, te bloqueou, abriu a válvula 2, esse fluido aqui pode vir para cá e aqui nós temos um êmbolo com uma mola. O que esse circuito faz? Como aqui nós temos um circuito pressurizado, ele permite que esse fluido se expanda para cá, pressionando essa mola, e as pinças podem abrir liberando o seu freio. Ou seja, o que ia travar não vai mais. Ia travar, ele acabou de liberar. Só que nós precisamos ainda frear. Então, o que ele vai fazer ao mesmo tempo? Ele vai ligar a nossa bomba hidráulica. Essa bomba hidráulica trabalha com um êmbolo, onde ele faz esse movimento aqui, ou seja, ele puxa o fluido e empurra. Aqui nós temos uma válvula que vai deixar esse fluido entrar quando essa bomba puxar ele. O fluido estando aqui, esse êmbolo vai voltar, pressurizar esse fluido, só que para cá ele não volta mais porque essa válvula não deixa. Ele vai deixar o fluido vir para cá e vai pressurizar esse sistema de novo. Então, o nosso módulo vai abrir a válvula 1 e fechar a válvula 2. Nisso, essa bomba pressurizou, vai empurrar o fluido para cá, vai passar pela válvula 1 e vai voltar para a nossa pinça acionando. Ou seja, ele vai apertar a pinça com força máxima. Rapidamente, pressionando a pinça, ele vai liberar a válvula 2, fechar a válvula 1, onde esse circuito vai ser, onde essa pressão aqui vai ser novamente aliviada pelo acumulador. E vai voltar aqui, onde ele vai mais uma vez pressurizar novamente, a válvula 2 vai fechar, a válvula 1 vai abrir e vai pressurizar de novo esse circuito fechando a pinça. Pessoal, isso aqui acontece muito rápido. Isso aqui acontece de 4 a 10 vezes por segundo. Então, essa bomba vai estar todo momento funcionando e as válvulas vão estar abrindo e fechando aqui e a sua pinça vai ficar travando e soltando o disco rapidamente. É por isso que você vê a roda do ABS dando aquelas travadinhas conforme ele vai freando, certo? Só que tem um detalhe, ao mesmo tempo que ele está pressurizando esse circuito aqui, você tem uma conexão direta com o seu cilindro mestre. Então, ao mesmo tempo que ele pressuriza o disco, ele fica jogando pressão aqui no seu cilindro mestre. É por isso que quando o freio ABS entra em acionamento, você sente no pé ou na mão os pulsos dele funcionando, certo? Então, é um sistema muito interessante. Qual que é a atitude que ele toma? Ele isola o seu freio e ele toma o controle por você e ele vai freando no máximo. E você vai se perguntar, ah, mas como que ele sabe que eu tirei o pé aqui e não precisa mais acionar? Bom, pessoal, tem várias maneiras de fazer isso. Pode ser com o sensor de pressão que vai ficar conectado aqui ou pode ser com o sensor elétrico que vai identificar que você está pressionando o freio. Então, ele vai saber quando você aliviou o pé. Pessoal, esse aqui é um circuito muito simples porque ele está somente com o disco funcionando. Nós podemos espelhar esse circuito aqui para o outro lado e criar um circuito separado para o outro disco. Nós podemos colocar mais um cálipro separado para o outro disco ou nós podemos colocar um sistema com duas válvulas por disco onde ele vai distribuir a pressão para cada disco independente. Depende do projeto. Mas essa aqui é a base do funcionamento do ABS, entenderam? Então, aqui nós temos o ABS em um sistema de freio. Espero que tenham gostado dessa explicação aqui. Antes de continuar, quero agradecer a todos os membros e apoiadores do canal. Muito obrigado a cada um de vocês. E você pode se tornar um por um top speed de R$ 2,99 por mês. E também muito obrigado a quem ajuda o canal pelo botão valeu. Além de um agradecimento especial ao ADG da High Torque que comentou no vídeo anterior sobre o motor E-Rex. Obrigado pelo apoio. E não se esqueçam das canecas personalizadas do Motos e Tal onde você pode ter uma caneca com a foto da sua moto e junto virá a ficha técnica. O link estará na descrição. Assim como o ABS evita o travamento das rodas e emite pulsos de frenagem para uma melhor aderência do pneu o contrário também é totalmente possível. Especificamente em motos, temos motores que são construídos para entregar torque de forma desigual na roda. Geralmente são motores do tipo Big Bang. Assim, com pulsos de torque espaçados durante a rotação do pneu faz com que ele não perca aderência. Isso permite entregar uma grande potência sem recorrer à assistência eletrônica, como controle de tração, que acaba sacrificando o desempenho. Como exemplo, nós temos o motor de 4 cilindros crossplane da Yamaha R1. Diferente das maioria dos motores 4 cilindros flatplane onde temos uma combustão a cada 180 graus, o crossplane tem uma sequência de combustão desigual. Sim, o projeto desse motor não tem nada a ver com o ronco. Para mais detalhes, assista esse vídeo do canal sobre esse motor. Aposto que irá gostar. E falando sobre isso, vocês gostariam de vídeos sobre motores com configuração Big Bang? Responda aí nos comentários. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam do like que faz muita diferença e também comentem. Sinta-se à vontade para complementar o assunto e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E falou! E falou!